Temos aqui no Brasil, iniciados ou mestres, como diferenciar um Hanas Moussin, um mago negro, de um autêntico mestre nos mundos astral ou aqui no mundo físico, já que temos consciência adormecida. A questão é delicada, de fato, é sutil também. Por quê? Como distinguir um mestre verdadeiro de um mestre falso? Nós temos sempre dito nos seminários que realizamos e onde somos convidados a dar palestras que, no mundo físico, a única forma de nós reconhecermos um verdadeiro mestre de um falso mestre é observar a conduta desta pessoa, não o discurso desse que se apresenta como mestre. Porque os piores demônios do universo, nos ensina o mestre Samael, são os demônios que vivem no mundo da mente. Ou seja, são os diabos altamente intelectualizados. Esses diabos intelectualizados que se apresentam como anjos ou como instrutores com fala mansa, com fala sedutora, com palavras bonitas, com descrições maravilhosas, são meros manipuladores da realidade iniciática. O verdadeiro instrutor, o verdadeiro mestre, ou pelo menos aquele que está se aproximando do autêntico protótipo, da autêntica realidade de ser um instrutor, de ser um mestre, é a conduta reta. A conduta deve ser a prova de qualquer exame. Então, aqueles que fazem comércio com as coisas sagradas, certamente não é um bom predicado. Aqueles que adulteram ou que saem de um casamento e entram no outro assim, sem mais nem menos, só aí nós já temos dois sintomas. E recomendo que nos avisem que algo está errado com esta pessoa que se apresenta como mestre ou como instrutor. Não estamos aqui para fazer julgamentos morais de ninguém e de nada. Estamos aqui sinalizando desvios de conduta. Além disso, nós devemos estar muito atentos que a conduta reta, real e verdadeira, quem nos pauta e nos dá é nosso pai e nossa mãe. Porque, deixo a seguinte questão, para muitas pessoas o mestre Samael tinha a conduta reta? No tempo de Jesus, será que para o rabinato da época, as autoridades religiosas ou eclesiásticas da época, Jesus tinha a conduta reta? Então, essas questões são meio relativas. Mas, colocando de lado esses relativismos, nós temos que observar realmente a conduta. A conduta não pode desmentir o discurso. Se a palavra é bonita, suave e mansa, é melhor ficar atento. Porque os mestres da loja branca, os budas, eles são muito severos. Ainda mais no caminho direto, que é o caminho da gnose. A verdade é colocada sem feites, sem palavras suaves e doces, para não melindrar pessoas. As coisas são colocadas cortantemente. Então, esse também é um modo de calibrarmos melhor nossa percepção a respeito dos magos negros, dos demônios encarnados, dos manipuladores, daqueles que estão aí para desviar pessoas e etc. Eu acho que são elementos suficientes. Quanto a existir no Brasil iniciados os mestres, esse é um tema sobre o qual, não só no Brasil, mas em alguns países, até porque se nós mencionássemos aqui que em tal país existe um, pelo menos, seria muito fácil identificar e nós não queremos dificultar a caminhada desses que realmente já têm alguns passos no caminho esotérico. Então, nisso, por nossa vontade, decidimos nos calar.